Oi gente, aqui vai a Bigmer, e boa gente, no vídeo eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã! Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no jogo das cores! Isso mesmo, estamos aqui no Color Match! É basicamente assim, Biagrama, vamos ter que acertar as cores! Por qual você quer começar? Esse. Esse daí? Ok, ó, você tá vendo que tem um quadradinho vermelho? Sim. Essa aqui é a cor que você tem que copiar. Ah, você já descobriu, já foi embora. Tá bom então, gente. Eu tava tentando ajudar a pessoa e ela cagou pra mim, foi embora. Nossa, mas é que... É, tem uns que é meio difícil. Mas você tem o meu mesmo tom? O meu deu... Ai, o meu deu o mesmo tom. O meu também não deu o mesmo tom? Ó, o meu primeiro tá zero, o outro tá três e o outro tá zero. Zero. Viu, querida? Vamos lá, agora é hora do azul. Oxi, aí, foi. Como que tá o zero? Zero, zero, três. Eu não vou ficar falando toda hora não, viu? Vai sim, óbvio que vai. Vou bosta. Foi o primeiro. Vamos nessa aqui, cores secundárias. Combina a cor, tá? Agora é meio laranja, meio amarelo. Vixe, peraí. Pronto. Eu fiz esse amarelo aqui, ó. Ele tem que ficar um pouquinho mais forte, diminui o verde. É. Aí. Vem, agora é amarelo. Vai ficar pelo meu jogo. Uai, você não pediu ajuda? Já liberei. Tchau, sua bocó. Nossa, mas eu tinha liberado. Tá, deixa eu ver. Agora é meio roxo. Então ele puxa no ar. Já foi, tchau. Ai, o azul. Por que não puxa? Não sei, Manilda. Pronto. Ok, agora nós podemos ir... Globo. Globo, tá bom. Vamos lá. Que cor que nós... Ah, nós vai ter que ver a cor do meio ali primeiro, da aguinha. O meu já foi. Já? Já, tô te esperando. Oi, tudo bem? Você tá bem? Tô. Foi? Agora é a parte do verde, provavelmente. Pera aí, deixa eu ver. Vixe, como que vai ficar verde essa palhaçada? Ah, é um pouquinho mais escuro. Nossa, o meu tá ficando laranja. Pronto, tchau. Mano, eu te ajudei? Me ajude. Nem lembro mais como que era. Ah, que legal, né? Também não te ajudo mais. É, 020. 0, 2, 0. Pronto. Obrigada, agora eu te perdoo. Fogo. Fogo, vamos o fogo. Tá, em volta primeiro é o vermelho. Já foi. Já foi aqui também. Agora é o amarelo. Já foi. Tchau, bobona. Já foi aqui também o... Bobona. Maçã. Tá bom, vamos a maçã. Vermelho. Isso aqui é o mais fácil possível. É, o vermelho é fácil. Verde. O mais fácil possível. Nossa, o meu verde tá muito... E agora pra fazer o marrom? Pronto. Nossa, o marrom vai ser complicado. Vi... Aqui tá vermelho. Aqui tá roxo. Aqui tá laranja e vermelho. Jesus. Como vai fazer isso? Preto... Verde... Que isso? Tá com algum problema? Eu coloquei 2, 1, 0. No caso verde, eu não sei qual que eu coloquei. 2, 1... Ah, já foi. 2, 1, 0. É isso mesmo. Voltes. Pimenta... Ah, volta, tá bom. Qual que é o primeiro? Ah, tá. Amarelo. Amarelo. Viii... Tchau. Tchau e bença, querida. 3, 3, 0. Vermelho, vermelho. Tchau e bença. 3, 0, 0, sua bobona. Azul ou burra? Nossa, um arco-íris. Eita, isso aqui é bastante coisa. Qual que é o primeiro? Azul. 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 É fácil. Dá pra você me esperar? Dá sim, tô aqui. Qual que é agora? É verde. Ai, eu não tô conseguindo mexer o vermelho. Eu também. Às vezes buga pra mim. Já tá verde o negócio. Por que que não foi? 0, 3, 0. Ué, já tinha ido e não tava indo. Agora é o amarelo. 3, 3, 0. Agora é o vermelho. Vermelho. Ah, não tá indo vermelho. 3, 0, 0. Tá bom, obrigada. Você me perdoa? Você tá brava comigo? Eu não te fiz nada pra você ficar brava comigo, tá bom? Foi. Cadê? Onde é que você tá? No pimentão. Pimentão. Oxe, o pimentão é laranja. É vermelho? Não, é laranja isso aqui. Que isso? Esse pimentão tá diferente. O meu não tá pegando a cor aqui de cima. É verde? Deixa eu ver. Não tô conseguindo pegar essa cor. O meu também não. Oxe, pra mim já deu a cor e não tá indo. Pra mim não deu a cor em nenhum momento. Essa aqui tá mais... Às vezes você tá nessa aqui que tá mais escurinha. Ué, gente? Gente. Opa, agora deu. Pra mim a cor e não foi. Pra mim tá a mesma cor e não tá indo. Olha aqui o meu. Olha o meu. Não, o seu tá mais escuro. Não. O meu tá igual o seu. 0, 3... Oxe, olhando... Olhando daqui parece que tá mais escuro. Ai, gente. Ah, foi aqui, ó. 1, 3, 1. Mas a cor não tem nada a ver. Tá. Na minha visão não tem nada a ver. E agora que eu tenho... Ah, tá. Ah, esse negocinho ali. Jesus amado. Como que deixa ele... Nossa. É tudo no final, amiga. 3, 3, 3. Sério? Uhum. Nossa, é mesmo. É branco, né? Formas. Cadê você? Meu Deus, eu tô perdida. Olha, uma estrela. Já tamo bem jonzada aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É meio laranja. Uai, a cor aqui tá igual. O jogo, qual foi? O meu não cheguei nem perto de laranja. Jogo, qual foi? Miga, como você fez o laranja aí? Tá 4, 2, 1. Calma aí. Aqui, consegui. Aqui, ó. Não consegui, não. Ué. Aqui, consegui. 5, 2, 0. 5, 2... Ah, tá. Faltou só mais um coisinho. Tá, agora é um azul meio duvidoso. 0, 5, 5. O meu foi 2, 5, 5. O meu foi 0, 5, 5. Uxi. 3, 4, 5. 3, 3, 5, meu. Olha aí, tá ficando maluquice agora então. Não tá dando pra falar mais as cores. Uai, meu, já deu. A cor não tá indo. Ih! Ó. Nossa, meu Deus. Mano, tá mais clara a sua um pouquinhozinho. Tá no mesmo tom. Aqui, ó. No mesmo tom. Ó. 5, 0, 5. O meu foi. Ah, esse aqui tinha que ficar no 0. 5, 0, 5. Deixa eu ver. Esse é fácil. Tem que tá verde. Esse é só diminuir tudo. Pronto. Sério? 0, 3, 0. Só deixar o verde. Ah, tá. E a cor principal é verde. Ih, que cor é essa, Jesus? É cinza? Fácil também. Eu tinha feito ela já aqui, ó. Pronto. Qual? 4, 4, 5. 4, 4, 5. Obrigada. Você é humilde. Cadê? Tá começando a entrar um tom nos pastéis. Nossa, é uma cor meio que a gente não consegue, né, colocar. Pronto. 5, 4, 4. Ué, galerão. Pronto. Agora é o marrom. Só mexe no vermelho. Eu também acho que é só no vermelho. E um pouquinho no verde, eu acho. Não, ficou muito coisado. Vixi. Pronto. 2. 1. Faz sentido. 2, 1. A Bia tá conseguindo fazer as cores, gente. Muito pró essa menina. Tá, tem que vir pra cá e um pouquinho pra cá. Esse aqui tá muito claro. Aqui. Ué, a minha cor deu certo aqui. A minha também te abriu. E não abriu. Conta o seu. 3, 4, 1. 0. 3, 4, 0. Tá bom. Desculpe. Ah, já foi aqui. Quanto? 3, 1, 5. O meu foi 3, 0, 5. Ué, 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 ué. Aqui foi. 3, 3, 5. 3, 3, 5? Não. O meu foi 3, 3, 5? Sim. Nem ferrando. Ué. Ué. Tá me passando informação errada. 3, 3, 5, eu te juro. Coloca então 3, 3, 4. 3, 3, 4. 3, aí. Ah, 3, 3, 5. Não, não era 3, 3, 3. Eu te juro, do fundo do meu coração. Não era, não. Tá, essa cor aqui é meio... É o vermelho que tem que mexer. É o vermelho que tá dando as cores. Ah, o meu tá as cores igual. 1, 3, 4. O meu foi. Então aqui eu tenho que mexer. Aí foi. Eita. Eita. Tá com o 5 ali. Eita. Esse jogo salva? Eu espero que sim. Tá aqui na nossa cabeça, ó. 10 concluídos. Um avião. Que fofo. Eu gostei desse jogo, mas você quebra a cabeça um pouco, né? Um pouco? É, um pouquinho só, Manilda. Só um pouquinho? Um pouquinho. Calma aí. A gente já tinha... Aumentou os negócios aqui, ó. Agora é 15. Nossa, é mesmo. Eu vi agora. Gente, não... Oxe, jogo. Já foi a cor já, jogo. Quanto que você colocou? Tá 10, 14, 13. Pra mim já tá a cor. E o jogo não quer me coisar? Nossa, o meu não tá dando cor. Ah, agora foi. 10, 15, 0. 10, 15, 0. 15, 0. Agora é... A asa. A asa eu já tinha feito a cor da asa. Aqui, ó. Pronto. 0, 10, 0. 0, 10, 0. Ai, agora é o quê? A frente aqui. A frente do negócio. Essa cor eu também já tinha feito ela. Tá, pra ela ficar mais clarinha. Aqui, ó. Pronto. 6, 15, 15. 6, 15, 15. Oxe, foi não! Ah, não. A minha irmã é debochada. Por quê? Foi 7, 15, 15. Sua falsa. 0, 9, 15. Sua falsa. Sua falsa de novo. Uai, eu tô falando o que? Eu tô colocando. 15, 10, 15. Esse aqui da frente. Mano, o meu não tá indo do avião aqui. Do Vucu Vucu. Sinto muito. Nossa, esse jogo me odeia, velho. Não é possível. Também acho. Eu falei o 6. Certo, ó. Eu já passei. Nossa, o meu não tá indo, a janelinha. Tá na mesma cor na minha visão. Não, tá na mesma cor na minha visão e não tá indo. Pede dica. Como que é? Grátis? Ai, tem gastado esse Robux. O último é 15, 15, 0. Pelo menos o meu foi assim. Véi, o negócio já tá, tipo assim, na cor. E não quer. Ah, agora foi. 0, 11, 15. Muito aleatório esse negócio. Agora é rosa. Foi. 15, 15, 0. Isso aí. Agora é amarelo. Vê se vai ao 15, 15, 0. Foi. Viu? Nossa, gente. Esse jogo é muito debochado pro tamanho dele, viu? Mas, bom, gente. Ó, se vocês forem ver, ó. Tem bastante coisa ainda. Então, se vocês quiserem, a gente pode gravar um próximo vídeo passando ela. Isso mesmo, gente. E caso vocês queiram jogar esse jogo, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Sim. Mas, bom, gente. Não tem várias coisas. Não tem exatamente o Roblox. Isso mesmo. Os links também estão aí embaixo na descrição. Põe o seu code VIAGAMER. Quando for comprar o Roblox e o Prêmio, escreve lá. VIAGAMER. Me dêem todas as nossas redes sociais. E entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu conteúdo. Se vocês gostaram, deixem o seu conteúdo. E tchau. 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 Tchau.